Veja a lua Criar mil lá na fazenda, lá foi minha velha tenda Onde escutei as legendas das coisas coloniais Papafigos, cangaceiros, cantadores, violeiros, caçadores e vaqueiros Rei nem canta de outros mais A minha casa paterna não é a casa moderna Onde somente governa gente de aristocracia É um casarão de biqueira, de estilo comieira De travessos e soleira, linha ripa e caivaria Em frente a casa um baixinho, onde o sonolento rio Descanso um doce macio, numa esteira de cristal Onde a júri te chorosa, juntas a branca dengosa Cantava triste e nervosa, a sombra de um braonau Ó que primorosas cenas, quando nas tardes amenas O pavão abre as penas, iluminando o quintal Onde um vaqueiro disposto, num cavalo bem composto Entre paus maneja o rosto, num drama fenomenal Ó meu tempo de menino, tempo de bem pequenino Que a minha anva e deram um hino, cantado no coração Tempo da primeira escola, da arapuca e da gaiola Do birimbal, da viola, da bormica e do pião Ó meu tempo de alegria, quando bebendo poesia De calça, curteu, curria, as margens do pajéu Comendo jabuticaba, melão, mamão e goiaba Cambuí, jambique, chaba, maracujá e umbu Ó meu tempo de fartura, do leite, da rapadura Do queijo e manteiga pura, qualhada, grossa, escorrida Tempo do cascão de queijo, que é manjado e sertanejo Ó tempo velho que eu vejo, retratado em minha vida De noite quando chovia, de manhã bem cedo eu ia Reparar se a vagaria está bem, faz no curral Depois revia ligeiro as cabras lá no chiqueiro Visitava o galinheiro e percorre o pombal Esses quadros que aqui pinto, são quadros que não tem fim Ai meu Deus, que orgulho eu sinto em poder dizer assim Nasce e pinta das colinas, onde as águas cristalinas Despejam sobre as campinas o pranto que o céu chorou Onde a terra forma um adro, mostrando a risco de esquadro O mais invejável quadro, que a mão de Deus desenhou Ó meu sertão altaneiro, foi aonde eu vi primeiro Um cantador, violeiro, dedilhando uma canção Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna, parra e do Brasil, coração Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna, parra e do Brasil, coração Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de céu que eu nasci e me criei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Linda criança, eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de céu que eu nasci e me criei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Sou filho próprio, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente, da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de céu que eu nasci e me criei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no botiquinho Engrosa com Pedro Amorim e Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de céu que eu nasci e me criei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana, que ainda guarda só pra mim Linda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim 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 Lá é muito diferente daqui de Itapetim